Música Saudações Youtube Fanplayer, sejam bem vindos a mais uma Gameplay de Pokémon TCG Online aqui no canal Meu nome é Ricardo Todd, se você não me conhece é muito prazer Se esse está sendo seu primeiro vídeo aqui no canal não esqueça de deixar o seu comentário, seu like e se inscrever aqui Porque likes e comentários são sempre muito bem vindos E eu adoro responder os comentários de vocês aí em relação a dúvidas ou sugestões que vocês tem dos decks que eu gravo E claro, também das sugestões sobre o cenário, enfim, você que quer que eu mude alguma coisa aqui, que sempre pede Eu já expliquei num vídeo anterior, que foi o vídeo Tag Quer Batalhar, sobre essa questão do cenário Não vou ficar repetindo isso todo o vídeo, porque isso é chato Mas, enfim, se você for novo aqui no canal, não esqueça de clicar aí no botão de inscreva-se, beleza? Beleza? Muito bem, senhores, dando continuidade às cartas Aliados que saíram nessa coleção, que é a coleção União de Aliados, né Eu estou trabalhando hoje com um baralho de Gengar Mimikyu, certo? Pra quem gosta do Gengar, o Gengar é uma carta muito interessante Ela não é uma carta 100% meta, pra aqueles que já estão mais familiarizados com o Pokémon TCG pelo lado competitivo Mas ela é uma carta interessante pra quem gosta do Pokémon Interessante pra você utilizar na sua Liga, interessante pra você jogar Até mesmo no League Cup pode ser interessante você jogar com o baralho de Gengar Só que eu já vou deixar claro o seguinte O fato do Gengar não estar forte é o fato dele ter fraqueza noturna E Zoroark é um baralho muito popular, muito, né? Então, existe forma do Gengar ganhar do Zoroark agora? É difícil, tá? Sendo bem sincero, é muito difícil o Gengar ganhar por causa da fraqueza A gente ainda não tem, mas a gente vai ter na próxima coleção, a Soylua 10 A gente vai ter um estádio que tira habilidade de Gengar Isso vai ajudar muito pra esse baralho de Gengar Então pode ser que ele consiga ter uma resposta melhor a Zoroark Mas em si é bem difícil, mesmo você utilizando política de fraqueza Conseguir ganhar de Zoroark, beleza? Bom, vamos lá, a intenção aqui desse baralho é a gente travar o oponente de item Pra você que gostava de deixar o seu oponente sem usar item É onde, essa é a estratégia desse baralho, certo? O Gengar é o nosso atacante principal, tanto que a gente só utiliza ele como atacante no baralho Se eu ataque o Poltergeist por duas energias psíquicas, você causa 50 de danos O oponente revela a própria mão Pra cada treinador que tiver na mão dele, você vai causar 50 de danos Então, como a gente tá num formato onde a gente tem diversos treinadores A gente tem o Trabola, a gente tem Cintia, a gente tem Lily, Guzma, enfim São apoiadores padrões em todos os baralhos hoje em dia Então é muito padrão o oponente quase sempre ter 3, 4 apoiadores na mão E é onde a gente consegue causar um bom dano com o Gengar, certo? Levando em consideração que a gente também vai estar travando o oponente de itens Como que a gente vai estar travando o oponente de itens? Com o Allmastar O Allmastar tem a habilidade de atadura de fóssil Enquanto ele estiver em jogo e a gente tiver menos pokémons que o oponente Geralmente a gente só vai ter o Gengar e o Allmastar em jogo O oponente não vai poder utilizar item Então o que que acontece? O oponente vai ter que jogar com dois pokémons O ativo e o no banco Se ele quiser usar item Se ele baixar algum outro pokémon Ele vai estar em desvantagem Porque ele vai ficar com a mão travada de item E essa mão travada de item significa que todos os itens são treinadores É onde o Gengar vai bater muito, certo? Vale lembrar que hoje em dia vários baralhos dependem de banco Por exemplo, o próprio Zoroark mesmo Apesar de ser uma partida ruim Ele depende do banco cheio pra conseguir dar um Oni Hit KO no Gengar Então é onde a gente consegue pelo menos travar o Zoroark de item Pra ele não conseguir correr bem com o baralho Mas infelizmente a gente ainda tem a vantagem e desvantagem De ele ter a habilidade de troca Então ele consegue comprar ainda o que ele precisa Isso é bem ruim, certo? O Gengar tem 240 de vida Pra gente conseguir chegar no Omastar A gente vai depender muito do ataque GX do Gengar Casa do Horror Porque esse ataque GX permite que o oponente não jogue nenhuma carta da mão Durante a próxima vez dele de jogar E se a gente fazer esse ataque com duas energias no Gengar Ele vai poder... A gente compra, tanto eu quanto o oponente Compra até ter 7 cartas na mão Ah, mas o oponente compra até ter 7 cartas na mão, Todd Esse GX é bem ruim Então depende, tá? Porque se você travou ele de item e fez esse ataque GX O oponente já vai estar com a mão bem cheia de cartas É onde a gente tem a chance de bater forte com o Potergeist Então, levando em consideração que provavelmente no turno seguinte A gente vai fazer o Omastar pra trabalho de habilidade Então, é bem interessante você ter esse ataque GX do Gengar Quase sempre eu vou utilizar o Casa do Horror Porque eu vou precisar ganhar esse 1 turno Pra dar tempo de montar o Omastar E não deixar ele fazer, por exemplo, um Gusma no fóssil Ou dar um Juiz na minha mão Ou baixar um Marshedon Então, primeiro turno eu vou pôr uma energia no Gengar E vou dar o GX Quase sempre, beleza? Muito bem Bom, vamos lá Vamos as linhas aqui Pro baralho correr bem A gente tem aqui 4 apito do Juiz Esse apito garante que a gente compre uma carta O efeito de você pôr um Juiz da perda de descarte na mão é inútil Porque a gente não utiliza Juiz no baralho Então, é somente pra você poder comprar uma carta Então, ele vai apressar a compra do deck Certo? A gente vai utilizando apito do Juiz, apito do Juiz, apito do Juiz E vai comprando uma carta toda hora Temos aqui também 4 Bicicleta Acro Vissórias 2 primeiras Pega uma Põe na mão Uma forma de filtrar o deck um pouco melhor Ah, comprei o segundo Omastar Eu não preciso do segundo Omastar Então, você tomba ele e pega o outro recurso A gente tem aqui 2 cartão vermelho espião Tá aí uma carta que é raro de se ver jogando hoje em dia Muita gente nem lembra que essa carta existe, né? Mas aqui o efeito é o seguinte Você vai fazer o seu oponente revelar a própria mão Certo? Vai ver a mão dele A mão dele não tem supporter Não tem item Não tem treinador Não tem nada Você faz ele embaralhar a mão de volta no baralho Feito isso, ele vai comprar o mesmo número de cartas Que ele tinha na mão anteriormente Então, é onde a gente tem a chance de colocar item Colocar supporter na mão do oponente Pra travar ele Pra gente conseguir atacar com o Pottergeist Ou o Gengar Então, é por isso que a gente utiliza aqui O cartão vermelho espião Ela também serve pra quando o oponente tenha Todos os recursos que ele precise na mão Você faz ele embaralhar Pra você não sofrer depois Certo? A gente tem aqui 3 doce raro Porque a gente só consegue evoluir O fóssil pro Mastar com o doce raro Porque o Mastar é estágio 2 Vocês estão vendo ele é estágio 2 Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o doce raro no fóssil, tá? O fóssil, quando você joga Quando ele tá na sua mão Ele é um item Quando ele tá na sua mão Se você utilizar o fóssil Você joga essa carta como se ela fosse Um pokémon básico Com 60 de vida Então, tá no banco é básico Certo? É onde você consegue utilizar O haricande em cima Você vai usar o doce raro Em cima do fóssil E já vai pôr o Mastar em cima Por isso que você consegue fazer Ah, Todd Mas e o Dito? Por que que eu não tenho um Dito na lista? O Dito não seria melhor? Não Porque o Dito Ele só evolui Aviões? Beleza Então, porque assim O Dito Ele só evolui Pra pokémon de estágio 1 Então, o Dito Não funciona no fóssil Certo? A gente Infelizmente O Mastar Ele é estágio 2 Então ele não aceita Então a gente tem que fazer o que? Fazer É... Fazer em cima do fóssil Tá? Como a habilidade do Dito Só permite que ele evolua Pra pokémon de estágio 1 Então o Mastar Mesmo que você utilize o doce raro Você não vai conseguir evoluir Tá? Não dá pra utilizar o doce raro Aliás No Dito Certo? Então a gente tem aqui Dois fósseis não identificados Porque a gente não vai utilizar Mais do que o Mastar Na partida Né? E realmente não precisa De quatro fósseis Não identificados Mas se você quiser Aumentar a durabilidade Caso você seja Uma pessoa azicada Ah, pra dizer os dois fósseis É... Aí... Aí é ruim, né? Mas enfim A chance é bem pequena E como eu falei A gente vai utilizar Bastante o GX do Gengar Então a gente vai evitar Que a gente tome um Gusma aqui Outro ponto Se o oponente nocautear Esse fóssil Ele compra o prêmio, tá? Porque isso aqui vale Como se fosse um Pokémon básico De 60 de vida Então se o oponente Nocautear o fóssil Ele vai comprar um prêmio Certo? Ahm... A gente tem aqui também Duas lotas de energia Porque a gente utiliza Pra comprar Pegar uma energia psíquica Que a gente encontrar No baralho Nas sete primeiras E pega uma energia E coloca A gente só trabalha Com seis energias psíquicas Então é necessário Certo? Dois mapas Para escavar fósseis Essa é uma das melhores Cartas desse baralho Porque com ela Você pode pegar Um fóssil que foi Para o descarte Ou um fóssil Que está no seu baralho Então independente Da situação Você vai pegar um fóssil Certo? Então a jogada Aqui para filtrar o deck É você fazer Tablet de pedido Que você joga uma moeda Certo? Se der cara Você vai pegar um item No baralho Então o que você vai fazer? Você vai jogar a moeda Deu cara Você vai lá Pega um fóssil Com o fóssil Com o mapa Você pega o mapa Fez o mapa Você pega o fóssil Por que você vai fazer Essa sequência de jogada? Porque você vai estar Filtrando o deck Você vai estar tirando Uma carta a mais do deck É onde ajuda Para você não dar Por exemplo Um draw morto Não comprar uma carta morta Na mão Certo? Para controlar as energias Do nosso oponente A gente utiliza aqui 4 crushing hammer 4 martelo esmagador Então a gente consegue Descartar as energias Do oponente Claro Ficaram coroa Então se der coroa Chora Infelizmente Para tentar dar um alvo No pokémon do oponente Sem gastar supporter A gente utiliza aqui 4 pegadores personalizados Essa carta é interessante Porque se você utilizar Duas cópias ao mesmo tempo Ou seja Utilizar 2 pegadores personalizados Você pode dar um alvo No pokémon do oponente Então a gente vai conseguir Trazer um atacante do oponente Que for dar trabalho Na partida Por exemplo Ultra Necrozma Que é um pokémon Que consegue dar Onde a gente que é O do Gengar Porque a Chusecron Enfim Pokémons que são Que a gente sabe Que são muito agros Pode ser que seja Uma opção muito boa A gente utilizar o pegador Ah mas eu só tenho um É interessante também Se você tem poucas cartas na mão Você pode utilizar Um pegador desse E você compra Até ter 3 cartas na mão E funciona como se fosse Um Oranguru de instrução Então é uma forma Que você tenha Além de filtrar o oponente E filtrar o seu deck Você também consegue dar um alvo No pokémon do oponente Certo? A gente tem aqui Os tablets Que eu já expliquei Joga moedas Decarga um item A gente tem aqui 4 ultra bolas Para a gente conseguir Buscar o Omastar em especial Certo? A gente tem aqui 2 altar lunar O altar lunar é interessante Porque se você tiver Uma energia psíquica Ligada ao pokémon psíquico O recuo dele Será a menos Na verdade Não precisa estar ligado Ao pokémon psíquico Basta você ter uma energia Psíquica ligada No pokémon O custo dele De recuo Vai ser de 2 a menos Certo? Então aqui o que acontece Se você reparar O Omastar tem 2 de recuo Então se o oponente Dar um gusmo aqui A gente tem como Colocar uma energia E recuar E seu Omastar Certo? Então é por isso Que está aqui Também o altar lunar Outro ponto O Gengar também tem 2 de recuo Também recua de graça Então se o oponente Estiver quase nocauteando Esse Gengar A gente consegue Pensar em montar Um segundo já E pagar o recuo Tranquilo Por causa do estádio Certo? Lembrando que ele vai Estar travado de itens Na maior parte do tempo Então vai ser difícil Para ele ficar girando O baralho A gente tem aqui 4 cintios Consistência Você embaralha a mão E compra 86 O Gusma Coloquei um só Acho que não preciso De mais do que isso Para você conseguir Dar um alvo Em alguma coisa Às vezes O oponente Abriu muito o agro Fez um turno Muito forte Conseguiu montar Tudo rapidinho Às vezes Um Gusma Para você segurar O jogo Pode ser interessante Então coloquei Uma cópia só Não precisa de mais Na realidade Essa lista Ela não utiliza Nenhuma Eu coloquei Mesmo por uma questão De opção Ela utiliza 3 loto energia Na real Certo? 4 Lilians Para você poder fazer O suporte Do turno 1 Comprar TT8 cards É o melhor Suporte Do turno 1 E graças Às nossas Formas de busca Que são grandes Você consegue Buscar essa Lilian Não é difícil Tá? Temos duas faixas Da escolha Vai acrescentar Mais 30 de danos Para a gente Quebrar o HP E impar Às vezes Às vezes O oponente Tem 230 240 40 não Porque ainda é par Às vezes O oponente Tem 230 Aí Isso aqui Ajuda bastante Para você Fechar esse dano 210 Como é o caso Do Zoroark Então A faixa da escolha Ajuda para você Conseguir fechar os danos Desses pokémons Que tem HP impar Certo? E a quantidade De energia São 6 energias Beleza? Espero que vocês Tenham curtido Essa lista Vou tomar aqui Minha coca Que eu falei demais Likes e comentários São muito bem vindos Vamos lá Para a gameplay E eu já volto Esse reflexo É porque eu estou gravando No finzinho da tarde Muito bem Senhores Sejam bem vindos A nossa primeira gameplay Aqui E olha o que eu peguei Eu peguei o dono Da lista Eu ia falar Para vocês Que essa lista Foi baseada Na lista Desse cara Que a gente está Enfrentando agora Um cara Que eu admiro Muito Muito mesmo Eu adoro O canal desse maluco Ele é um grande jogador Para quem não conhece Esse é o Azul Garcia Grego Ele joga muito Sério Ele joga demais E a gente vai ter Uma certa desvantagem Porque essa lista É dele Então ele conhece Ele vai saber O que acontece É bem provável Que a gente perca Essa partida Mas vai ser bem interessante Ver Porque é basicamente A criação Contra o criador Então vamos lá A gente vai estar Enfrentando o Azul Garcia Eu espero que dê certo Mas ele sabe jogar E se ele tiver Desoroar Que é meio que Um autoloss A gente não vai conseguir Ganhar muito fácil Mas tudo bem A gente vai tentar Jogar mesmo assim Ele está desápido Então a gente está Numa situação muito boa Eu quero agradecer O Azul Ele não vai entender Nada do que eu estou falando Mas cara Obrigado por ter compartilhado Essa lista No seu canal E é isso aí Vamos lá Começando com Fóssil não identificado Já joga o monstro No banco Um Apito do juiz Certo Descartou a energia A gente tem muita coisa Aqui para fazer Eu vou correr atrás Da energia básica A gente tem duas ilhas Vamos aqui Mais um Macrobike Eu quero a energia Se bem que o fóssil O pegador Também seria interessante Mas eu quero a energia A parte ruim É que eu começo Então eu não ataco Certo Então por esse motivo Eu vou pôr dois fósseis No banco É porque eu sei Que eu começo Eu não ataco Eu preciso ter dois No banco Em jogo Porque ele provavelmente Vai querer fechar Um nocaute aqui Conhecendo ele Ele com certeza Não vai deixar eu Locar ele Ele vai consumir Os itens O mais rápido possível Enfim Então eu vou pôr dois fósseis Unicamente por causa Da situação Se ele não nocautear Eu faço o fóssil Eu utilizo o efeito Da carta e descarto Certo Então vamos lá Línea E eu não preciso fazer Absolutamente mais nada Eu só passo Tá Precisei de dois fósseis Unicamente porque Eu vou fazer o Master T2 Não tem como Na hora que eu travar ele de item Ele vai estar Numa situação Bem Bem difícil Mas pra ele Não é Como que eu posso falar Não é difícil Ele tentar já subir Agora causando Um dano grande No Gengar Se ele subir Causando um dano grande No Gengar Eu vou dar o GX Pra tentar montar Um segundo Gengar Eu já tô com energia Aqui Eu já tenho estádio Então Ó Porque agora Ele vai tentar Consumir o máximo De item que ele puder Porque ele sabe Que ele vai ficar loucado Certo? Sacanagem Eu pegar logo O dono da lista Ele vai subir Botando pressão No Gengar Ele provavelmente Pode estar gravando Essa Gameplay Lá no canal dele Também Então recomendo Vou deixar o link Do canal do Azul Aqui na descrição Pra quem não conhece Ele é estrangeiro Recomendo muito O cara é da Dead Draw Game Joga demais Melhor time de Pokémon TCG do mundo Ó lá Já bateu E quase não tem nada Na mão Certo A gente pode Vamos tentar os tablets Primeiro Porque eu quero Harikendi Então Vamos atrás Do Harikendi Duas coroas Padrão Esse mapa É inútil agora Eu vou tentar Só o Crash Hammer Pra descartar energia Coroa Tá dando coroa Em tudo Altar lunar Posso baixar Um segundo Gengar Apesar de não ser A melhor play Mas eu preciso De timing E ele não vai Baixar bicho E com dois bichos Só ele vai ficar Livre pra usar Itens Provavelmente Ele vai jogar Desse jeito Com dois bichos Só Bom Eu quero tempo Na match Então eu vou baixar O Gengar Não acho que seja Uma play boa Mas eu vou baixar Porque eu quero tempo Pra montar o Master Certo Tem o Master Na mão Tudo coroa Cara Crash Hammer Amei né Eu vou dar o GX Porque eu não quero Deixar ele fazer nada Então caso do horror Ele não pode baixar nada Ele vai só passar Ele vai dar um Draw o passo É draw o passo Ele não tem o que fazer Esse turno Ele tá travado Vamos lá Peguei uma Lilian Vou dar uma Ultra Ball Vou descartar O Gengar e a Cynthia Deixa eu ver Quantos Harikens Eu tenho no deck Eu tenho três Então eu tô numa situação boa Eu vou dar Lilian pra cinco Quero infiltrar o deck Beleza Evoluiu Deixa eu olhar a mão dele Ele tem três apoiadores Melhor Ele tem Dois e Uma Choice Beleza Não A gente ainda tá numa situação Meio ruim Vou sacrificar o fóssil Porque tem dois Gengars Então tipo Não tô travando ele de item A princípio Certo Não veio energia Tristeza Tristeza Liguei a Choice Estou muito zicado Muito Cara, sacanagem Eu peguei logo o azul Passa Porque tudo bem Ah, mas você não deveria ter baixado esse Gengar Toad Concordo Não deveria Mas é porque Ele sabe A lista é dele Ele conhece Ele vai jogar com mais bicho Ponto Ele não precisa de mais nada Você precisa dos dois E aí ele vai matar Porque agora ele consegue usar item E tal Ah, ele baixou mais um Beleza Mas ele vai abrir três praias na minha frente Isso é ruim E a gente não tem nada na mão Minha... Eu tô com três Lilies Duas Cintias No descarte, cara A chance de eu dar um draw de apoiador É pequeníssima É muito pequeno Mas beleza Vamos lá A gente é brasileiro Mas ele vai matar esse aqui Ele precisa de um eletropoder Mas... É Agora não tem como... Mas bem que ele não precisa Porque ele tá com Choice, né? Os dois tá com Choice Ele sai equipando tudo, né? A gente não vai atacar Na destorta Sua energia Tá Cushing Hammer Tudo coroa Pegador Controu matar Pegador Mapa Vocês tão vendo que eu tô filtrando pra caramba o deck Mas não adianta de nada Vou ter que pegar um aqui É pegar pra descartar Porque não tem o que fazer Eu jogo e descarto Ah, mas você podia fazer outra uma start, Todd Não Eu não quero liberar ele de usar item Mas ele deve ter o Gusma agora Ele tem Nogueira Ele não bate em nada, cara Se eu não consigo pôr energia Ele não bate em nada, cara, essa match é boa Choice, passo Tu não draw de nada 40 Pito Beleza, vamos ligar a choice, a pito Comprar uma Outra pito Comprar uma Uma bike Tablet Porque aí se der tablet eu pego outra bike E assim vai Tudo coroa Todas as cartas que eu joguei de moeda deram coroa Todas Teve acho que um hammer só que deu o cara Beleza Beleza, ele vai pagar o recuo Ele tá me zoando, cara Porque Vocês podem Se bem que ele não matava, né Vamos lá Lilia Cresting Hammer Mas agora Na real Tanto faz, sabe Porque O que que acontece É Agora tanto faz Porque É Eu já tô na range pra morrer pra esses hábitos Então ele liga uma energia da mão E paga o recuo E mata com os hábitos A gente não tem como atacar de maneira alguma Ele provavelmente tem o Gusma na mão Então tipo Siquei bravamente Bravamente Mas tudo bem GG Não tem como ganhar da criação, né Ó, ele tem coco xx Não tem como, cara O deck não fez nada Vocês tão vendo que Mano Não fez nada Ponto Vamos pra próxima GG Bom O que vocês aprenderam nessa match Se você gosta Se você não gosta De deck de cara ou coroa Ah, eu não gosto de jogar moeda Esse aqui não é um deck pra você não Porque moeda é ruim mesmo, cara Então é hora que ela dá todas as corações E é muito ruim Mas beleza Vamos pra próxima Não vou nem fazer corte aqui Vamos pra mais uma É... Esse reflexo na minha cara, cara É o pôr do sol Tô gravando 5 horas da tarde E aí é ruim Mas eu acho que não é nada que atrapalhe Grandiosamente Mas enfim A gente vai enfrentar o Chá Full Que provavelmente também tá desápidos Porque só tem isso no formato total E é bem chatão Mas vamos lá Vamos tentar A gente venceu na moeda De novo Nesse deck não é muito bom A gente começar Porque Se a gente começa É... A gente libera oponentes Principalmente se o oponente for atacante O ideal é deixar sempre o oponente começar Se possível Pra gente travar ele Não deixar ele evoluir Nem nada A gente acaba ganhando depois Fazendo Mas enfim Vamos lá A gente abriu de Gengar A gente tá enfrentando outros hábitos Dessa vez com o Jouton Vou ligar a energia É... Nesse momento Eu não sei se vale a pena baixar esse estágio Mas beleza É... O Jouton é bem ruim também Porque o Jouton é muito rápido na evolução Então ele já começa batendo É... Eu gostei desse pegador personalizado Que eu peguei Eu só não gostei Que não veio, é... Nenhuma forma de buscar fóssil Cara Eu preciso pegar um fóssil agora Ahn... Vou usar a lota de energia Pra tirar a carta Cara Eu queria pegar um fóssil, mano Na real Bom Tá bom Vamos utilizar o pegador personalizado Pra puxar uns hábitos pra frente E... É isso aí Tá Com a coisa no próximo turno Eu vou dar um pottergeist Beleza Ele veio de Volkner Ele vai ter que pegar uma suíte e uma energia O Jouton é meio ruim Porque o Jouton é... Ataca muito rápido Bom Ele veio de Zapdos, né? Como a maioria faz Os Zapdos é um... Zapdos é broken, cara Ele ataca muito rápido Por isso que ele é broken Vamos dar um cartão vermelho Olhar a mão dele antes de qualquer coisa Quatro Suporters Então vai ser duzentão na boca Não Ahn... Eu não precisava utilizar esse Crushing Hammer Mas vou usar Só pra gastar carta Lilian Vou baixar esse Gengar Ahn... Certo Agora eu tenho fóssil Isso é bom Fóssil não identificado Se eu tivesse mais um Supporter Seria melhor ainda Eu posso dar o GX agora Na frente desses Zapdos E travar ele Mas ele tem corda de fuga Que eu vi na mão dele Mas não tem como usar Deixa eu ver Eu posso dar o pottergeist Como também posso... Eu quero travar ele de item Primeiro Ahn... Vou dar outra bol Vou descartar um Gengar e outra bol Tirar esse é o Master do deck Eu preciso de recurso Ahn... Eu não quero que ele dê Guzman Porque ele tem o Guzman na mão Então eu vou só dar o Horror House Comprar Beleza Ele não vai poder fazer nada A não ser bater Olha lá Bateu dez É isso que eu gosto desse deck Beleza A gente vai de Acrobite Eu quero um Doce Raro Vou tentar pegar com esse Tablet aqui Tablet do pedido Cara Perfeito Agora sim Porque agora eu tenho Doce Raro Agora o deck tá funcionando Doce Raro Escolheu aqui Evoliu para o Master Tá com o deck Tá com item lock A mão tá toda cheia Não tem problema A gente vai bater De Poltergeist Então Poltergeist Olha o tanto de apoiador Na mão dele Bateu Bateu Bum Trezentos Agora foi É assim que o deck funciona Ele tá travado de item Não pode fazer mais nada Não pode ligar a corda O que ele tem Se ele quiser evoluir Aqui Quiser bater Ele bate de Joutel Ele pode evoluir Com uma energia Joutel Mas aí depois Ele vai precisar Do estágio elétrico Para dar o GX Essa é a parte ruim Ele deu Volkner Beleza Ele pode usar Apoiador Mas ele não pode usar Eletropoder Se bem que pode sim Pode Pode sim Mosquei Tá igual os bichos Verdade Pode sim Ele vai dar a corda Esse é um ponto negativo Nesse deck Quando os oponentes Vêm que é o Mastar O que eles ficam fazendo Ficam jogando com E os ápidos Conseguem jogar sozinho Só os ápidos Entendeu Esse é a parte ruim Eu vou ter que fazer outro Mas tudo bem O cara joga com um bicho No banco Ponto Os ápidos Ficam a corda Gusma Gusma Quebra as pernas Mas beleza Vamos lá Compre a carta Comprei outro fóssil Mas ele vai ficar focando Nos fóssil A gente vai focar Nos Gengar Não preciso dar Crushing Hammer Tô com o Mastar Na mão Eu não acho Que eu preciso Dar Cint Agora Ahn Poltergeist 200 É um prêmio Cara É broken Demais Beleza Ele veio de Yves Lembrando que o Jouton Também dá trabalho A gente tá no turno Do Buzz Roll Que é aquele turno Onde ele bate 120 É Eu coloquei Esse segundo Gengar Exatamente Pra evitar Situações Como essa De dar uma corda Ele puxar o fóssil Ahn Mas você tá liberando Ele de usar item Tá Mas eu preciso Manter o fluxo De nocaute Senão não tem como E agora ele colocou Um bicho a mais E não fez nada Certo Então Vou ligar a energia Minha e Cintia Certo Eu preciso Somente do doce raro Que está aqui Outra bola Descarto esses dois itens Omastar Novamente O meu brother Vocês viram Que eu consegui Fazer dois Omastar Na match Então De boa Vamos usar o tablet Coroa Poltergeist Ele tem dois gusmas Na mão Mas o bom É que eu tô conseguindo Nocautear os hábitos Então Bateu Perdi pro azul Garcia Mas pelo menos Esse aqui Eu tô conseguindo jogar Consegui montar Dois gengar E um Omastar Então E tá igual Tá igual Os pokémon Então ele consegue Usar item Provavelmente Ele não vai dar Gusma Então nesse turno Ele não mata Omastar Bola guinho Ó Agora ele vai colocar Mano Essas cagadas Ele vai colocar Mais um bicho Pronto Tá alocado Ele tá alocado Agora Eu não entendi O porquê Que na real Ele fez isso Eu acho Que ele tá tentando Me matar Com o coco Com o coco gx Mas beleza Ele tá tentando Me matar Com o coco gx Ele é obrigado A estourar Esse coquinho Pra ficar igual O spray Pra ele poder Usar item Ah ele vai vir Com o gx do jogo Então beleza Nossa Passou Tá Vamos de apito Comprar uma carta Mais um apito Comprar uma carta Mano Cinti Tem coco gx Então por enquanto Tá tranquilo Conseguindo a matar Beleza Mais um apito Dois prais Então agora É uma situação Que eu consigo Matar ele Ele vai querer Vir com o gx do jouton Agora Pra querer segurar Um turno Eu acho Beleza Ele veio de gusma Vai fazer Ele precisa Dar eletro poder Se ele quiser matar Ele precisa Dar dois eletro poder Se ele quiser matar Com o jouton Mas de algum jeito Ele subiu Buzzhole E concedeu Jogou tudo errado Acabou concedendo Aí Perdeu pro Gengar Não consegue Então estamos Um Eu pergunto Paz do Garcia Porque um Ele é o dono Da lista Não tinha nem o que fazer Né E ganhei desse outro Zap Então a gente tá Um Vamos pra próxima Então Muito bem senhores Sejam bem vindos A mais uma gameplay Aqui De pokémon TCG Com O baralho de Gengar Eu acho que a gente Vai perder agora Vocês estão vendo Aqui o belo Zoroark Desenhado aqui Na caixinha Então né Já sabe O que que acontece Eu tinha falado Pra vocês Que pegar Zoroark É meio que Um auto loss Por causa da fraqueza E eu não estou mentindo Provavelmente é um Zoroark Não sei Ou pode ser que seja O Zoroark Like a Rock Na Intense Porque tem água No meio Então pode ser que a água Seja o Alolan O que eu acho Que eu acho que é bem provável Que seja A gente vai tentar Alocar ele de item O mais rápido possível Porque ele precisa Encher o banco Né Mas é uma situação Muito difícil De fato Pra gente ganhar Porque Zoroark Ter o fóssil O fabricador de bolota É o noturno Entendeu Não tem o que fazer É um noturno Que joga sempre Né Tá sempre jogando Cara Descartou O Zoroark Like a Rock É o deck mais popular A valiante mais popular Do Zoroark Existe Eu sempre ganho Ela nunca é ruim Zoroark Nunca é ruim Isso aqui é tudo Zoroark Vai virar tudo Zoroark Isso aqui é uma Rable Eu consigo ganhar Mais um turno É Ele vai gastar Todos os recursos Pra não deixar nada Na mão Pro Gengar Não bater decente Mas eu consigo Gastar mais um turno Ele ainda vai fazer A Lilian Que ainda não fez Não Ele fez Um bolota Né Mas beleza A gente pode Dar um cartão Vermelho espião E torcer Pra não colocar Nenhum suporte Na mão dele Só pra tirar Essa Lilian Bom Vamos lá Então Cara Tudo coroa Que raiva Martelo Tudo coroa Velho Coroa 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 Ele tem Na mão A Lilian Zoro Minha energia Se bem que Altar Lunar É meio ruim Agora Porque ele paga O recuo Agora Vem o fóssil Tablet Eu quero tirar Eu queria tirar Essa energia Mas não tem como Dá tudo coroa Caso do horror Mas ele vai pagar O recuo Eu não devia ter Baixado esse estádio Não Estou baixando esse estádio Está beneficiando mais Meu oponente Do que eu Porque como é Grable Ele vai pagar o recuo Não Nem pagou Bateu 20 Beleza Vamos lá Outra bola Descarta isso E isso O Mastar Pelo menos O local de item Eu consegui Lilian para 6 Beleza Veio tudo Bike Mais um pegador Eu vou segurar na mão Porque se eu precisar Puxar alguma coisa Eu puxo depois Poltergeist Tem quantos aí na mão? Maravilha Gosta sim Não tem nada Na mão dele Gosta sim Está loucado O problema é que agora Ele ainda está Mais um turno Loucado de item Só que ele tem Gusma Ele pode querer Dar o Gusma Nesse turno Para querer Me segurar O Mastar Na frente Ele ainda está Loucado mais um turno De item Deu Zoro Cara ele deu top deck Desse Zoro Caramba Trade na Ultra Ball Ele deu top deck Tomara que não venha nada Nesse trade Mais um bicho Passa 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 Deu Gusma Beleza Ele vai segurar E baliza Bom Eu preciso Somente De uma energia Se der um top deck De energia Vai ser muito bom Cartão vermelho Vamos ver a mão Tá Ele pegou a Nine Tails Ele tem um item Só Eu vou fazer ele embaralhar A mão Porque ele deu baliza Certo Tirado a mão dele Vamos usar o pegador Puxar o Zoroark De volta Usar o Ultra Ball Vou queimar essas duas cartas Pra mim não ter a chance De comprar elas na Cintia Quantas energias tem no deck Tem três Cara A chance é pequena Mas veio coisa pra caramba Vamos lá Pito Pito Loto Gosta sim Gosta sim Gosta sim Bike Vamos ver se a gente pega a Choice Não veio Veio Outra energia Na real Mas eu vou pegar o Crushing Hammer Acho que é mais importante Tablet Cara Tablet Choice Que lindo Tomara que tenha o dano Poltergeist Um Dois Três Quatro Duzentos e trinta Duzentos e dez E a galera vibra E a galera vibra Caramba Quando ele quer rodar Ele roda direitinho Outro Zoro Mano esse maluco é muito cagado Ele deu top deck de Zoro Sério Ele tá dando top deck de Zoro Lulu Aí com a Lulu Ele vai pegar a Double E a Choice Se ele pegar a Double e a Choice Ele já leva o Gengar Eu acredito Deixa eu ver Um, dois, três É Não, não leva Trinta Aqui tem sessenta Cento e vinte Com a Choice Cento e oitenta Ele precisa colocar mais um bicho Pra matar Vamos ver É, ele deve ter colocado mais um bicho agora Provável Ele vai dar três nos itens Ele pôs a Double, óbvio E mais um bicho O Marchedo Agora ele leva Cara Que doído Que doído Ele pôs a Double, o Marchedo na mão E deu top deck de Rocky Huff Cara Que triste, velho Ele leva Tá batendo duzentos, velho Cinco é duzentos Vai ficar por vinte É hora de começar a montar outro Gengar Tá por vinte Duzentão Na fraqueza Vamos lá É hora de começar a montar outro Gengar Vamos de Bike Eu quero a Cintia Com certeza Se bem que eu tenho Outro Era um Crushing Hammer Mas a Cintia é mais importante Tirar uma energia Cintia Beleza Eu vou fazer o Traball Vou descartar esses dois Vou começar a montar outro Gengar Não tem outro Gengar Isso é ruim Deixa eu ver Os outros dois Gengar Estão no prize É muito ruim Os outros dois Gengar Estão no prize Nossa É Pottergeist E rezar Mas não tem quatro itens Tem um Pelo menos eu tirei a Double Mas ele tem uma Lilian na mão Caramba Estão os outros dois Gengar No prêmio Ele usou Like a Rock Vai tirar energia Caramba Os dois Gengar No prêmio Os dois Gengar no prêmio Que não veio a Double Se vinha a Double Eu perdi Ele ainda tem um Trade Fora um Ditto Que ele pode devolir Para outro Zoro Ele está correndo atrás da Double Caramba O coração está na mão Aqui cara Sério Vocês não tem noção A flor da pele Esse deck A adrenalina está forte Caramba Estou suando aqui Por favor Não tenha Double na mão Só passa Pelo amor de Deus Só passa Isso Caramba Isso Caramba Eu não posso dar Cynthia Senão eu vou me dar Deck Over Se bem que Voltar duas Dá sim Vai ficar por duas cartas Ahn Poltergeist Vamos lá deck Bastante apoiador Um Dois Ainda não leva Só está vindo Pokémon Mão na mão do cara Não leva Caramba Que saco mano Putz Os dois Gengar no Prize Foi triste demais Mano Porque eu não tenho mais Gengar no deck Caramba Talvez colocar o quarto Gengar aqui Seja necessário Por causa disso Jogar com quatro Gengar Eu vou segurar na mão Os recursos Porque eu Eu não vou usar nada Ele me deu um Judge É muito bom Porque o bom é que ele não está comprando a Double E que ele está alocado de item Espero que não venha a Double de novo Outro Zorro Caramba Ele está correndo atrás da Double E está dando trade nos itens Para não ficar sem Viu a energia de luta Ele vai passar de novo Ai meu Deus Eu não tenho o que fazer É só para o Poltergeist Ele deve ter outra energia na mão Não tem Não tem um item Pelo menos matou Agora eu vou comprar os dois Gengar Óbvio Um Gengar e uma energia Vamos lá Ele precisa de uma energia Uma energia E eu preciso de um Gusma Grimer Ah ele tem a Lele Ah não Ele vai pegar uma Cintia Ele vai conseguir catar a energia Ele vai conseguir catar a energia Ele só precisa de uma energia Ah meu Deus Estou um Prize Um Prize Ah que saco Ele vai pegar a energia Ah mano Puta Vou ter que tentar dar um Gusma Aí eu puxo esse Lycan Rock Tem dois de Recu E travo Não Vou puxar esse Grimer E travo na frente Preciso de dois turnos Mas se ele tiver o Gusma na mão E uma energia Eu perco agora Porque ele paga o Recu E mata o Gengar Crushing Hammer Ah Coroa Esse deck não colabora Deus Deus O deck não colabora Mano A gente vai manter o Omastar na frente Mas eu não lembro se tem outra energia no deck Eu tenho seis energias no deck Quatro Puta Não tem outra energia Quatro aqui Uma aqui Cinco E a outra tá no Omastar Mano Não tem seis energias Me odeio Esse jogo me odeia Eu não consigo matar Quer ver? Eu vou ganhar o turno ainda Eu vou baixar o Gengar E pôr uma energia Mas eu sei que eu não tenho como ganhar mais Porque eu não tenho como pôr a energia E vou passar com o Omastar na frente Porque de todo jeito ele não me mata Se bem que mata sim Porque ele tá com o campo devorado Mas mano O jogo me odeia Olha lá Ele tinha o Guzman na mão Tia Tu na mão Cara Prazer em dois Gengar Ninguém merece Que ódio Que ódio Que ódio Que ódio Prazer em dois Gengar Jogo ganho Eu ia ganhar bonito Do Zoroark Saco Mas beleza senhores Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você gostou Já sabe Deixa o seu like Se inscreva aqui no canal Deu pra explicar O porquê que pra mim Apesar de eu gostar muito do Gengar Ele não joga muito bem Por causa Essa fraqueza noturna Ai Dói Né Mas enfim Espero que vocês tenham curtido Se gostou Já sabe Deixe seu like Se inscreva aqui no canal E é isso Eu vou ficando por aqui Amigos Um forte abraço Valeu Falou E a gente se fala No próximo vídeo Beleza Fui